Olá, salve, salve! Está começando a Estação Cultura desta quarta-feira, chegando até a tua TV, computador ou dispositivo móvel pelo sinal digital da TVE do Rio Grande do Sul e simultaneamente pelo site tve.com.br. No programa de hoje, nós conversamos sobre o espetáculo que comemora os 70 anos do maestro Antônio Borges Cunha. Também falamos sobre a montagem Amazônia, Um Olhar sobre a Floresta, que entra em temporada nesta sexta-feira e ainda tem matéria sobre fotografia, memória e antropologia. Neste sábado, a Belânima Produções, em parceria com o Departamento de Difusão Cultural da URGS, apresenta no Teatro São Pedro, espetáculo musical em comemoração aos 70 anos de vida do maestro Antônio Borges Cunha. O concerto vai reunir no palco uma orquestra formada por 30 músicos, os pianistas Celso Loureiro Chaves e Ney Filcol, os filhos do maestro Wagner e Moisés Bonela Cunha, que estão aqui conosco. Junto com o maestro, sejam bem-vindos aqui ao Estação Cultura. E esse programa, além de comemorar tanto tempo de vida, também fala bastante sobre a tua produção, né maestro? E fala principalmente da tua produção com compositor, isso? É isso. Microfone, por favor, maestro. Eu diria que o enfoque principal é revisitar, escolher algumas peças que eu compus durante anos, desde os anos 80. Então, nós conseguimos fazer um programa que acredito que está muito, muito interessante para nós que estamos tocando e para o público, com a participação, como já disse, dos convidados especiais, e por eu estar junto com meus filhos, o Moisés e o Wagner Cunha. Essa celebração de 70 anos, e com muita vontade de continuar por muitos anos produzindo, com muitas ideias novas, eu acredito que isso aqui é um turning point, é o início, nós estamos celebrando 70 anos, iniciando uma outra fase. Bom, o Wagner, que é um cara que produz muito também, além de estar fazendo, está executando muitas obras, produzindo muitos shows, como é que está produzindo especialmente esse espetáculo, cara? Como é que funciona isso? Olha, Domício, a gente trabalha junto há muito tempo, né? E eu acho que o que marca na produção desse espetáculo, na produção musical desse espetáculo, e o fato de estar com o meu irmão, com o Moisés, junto, que veio dos Estados Unidos especialmente para esse concerto, é a forma como a gente está trabalhando a partir de agora. Então, como ele disse, é uma comemoração de um novo ciclo, de um novo ciclo de relação entre a gente, mas também com a música, com a arte. É sempre uma reflexão absurda que se faz. No caso do Maestro Cunha, meu pai, esse processo de escolha de repertório, de programa, de onde fazer, tudo isso, ele acaba abrindo uma caixa de Pandora, que coisas precisam ser eliminadas e coisas colocadas no lugar. Então, acho que esse é o ponto da comemoração. E o Moisés vai tocar o Maestro Cunha, que se fazia o concerto para violino, do filho dele, do Wagner, tendo o Moisés como solista. Então, nós vamos estar os três em triângulo no palco, nesse momento, pela primeira vez. Pois é, tu já toca de maneira mais recorrente com o Maestro Cunha, mas, Moisés, como é que vai ser, então? Era, tipo, bastante tempo fora do Brasil, voltar para Porto Alegre e fazer esse concerto aí em família. Sim, obrigado. Eu sempre venho, normalmente, para o Brasil, a gente sempre toca junto, eu e meu irmão, como membros da Camerata Antuarte. Inclusive, a gente fez duas turnês, na Itália e na Rússia. Mas eu não me lembro, realmente, de ter tocado uma peça da família com nós três juntos. Então, tem sido um processo incrível. Inclusive, eu escrevi a dissertação do meu doutorado sobre o concerto para violino, e eu estava querendo há muito tempo tocar o concerto. Então, eu estou muito feliz e animado, assim, com a possibilidade de colaborar, assim, com a minha família e apresentar uma versão do concerto que eu acho que vai impressionar o público. Tu vai ficar de cabelo em pé ouvindo esse cara tocado, mas... Maestro, um pouco do programa, então, tipo, já que a gente falou que tem muita coisa da tua produção durante muito tempo, tu também vai estar como maestro, mas também como compositor. A gente vai falar um pouquinho sobre o compositor, então, fala um pouquinho do programa. É, eu tenho uma produção, assim, sintetizando, que eu divido em três períodos, que é dos anos 80, depois dos anos 80, que eu estava no Brasil estudando com o professor Kiel Reuter, e nos anos 90, que eu fui para os Estados Unidos para fazer mestrado e doutorado, e depois a Volta, que é a música deste século. Então, nós vamos ter, nesse programa, obras que são representativas de dois períodos. Do início, que é dos anos 80, que nós temos monólito, que é uma peça para acordeon solo, e instalação, que integra instrumentos da cultura dos índios, da cultura dos povos primitivos, primários do Brasil, com instrumentos da música europeia. Então, a proposta de integração cultural. E aí nós pulamos para a música a partir dos anos 2000, que é o noturno para Chopin, em memória, para piano e acordeon, e depois o tempo e memória, que é essa peça que tem piano, acordeon, violino, bongo, legueiro e mais percussão. E o concerto encerra com essa obra de grande porte, que o Moisés escreveu a tese do doutorado, que é o concerto para violino do Wagner, em três movimentos, uma obra de 30 minutos, para violino, orquestra de câmara, e que é muito significativa para mim. Foi escrita em 2005, e eu fiz a estreia dessa obra com a violinista Eliane Tokeschi. Como o Moisés falou, essa é a primeira vez que nós teremos aqui a versão Moisés, unha. Então é isso. O repertório é esse, é um programa que vai ser, em duração, uma hora e meia de concerto. Um excelente programa. E tem uma outra oportunidade, na qual você vai estar como maestro, sendo convidado, e mostrando a estreia da versão sinfônica do concerto para viola e orquestra, isso no dia 12 de novembro, com a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre Caospa. Esse é um outro programa mais adiante também. Esse é o programa do dia 12 de novembro, que eu escrevi, e ainda estou dando uns retoques, em uma versão sinfônica do concerto para viola, que é de grande porte também. Foi o Ricardo Kubala que encomendou, para ser objeto de pesquisa da tese de doutorado, que ele defendeu na Unicamp. E essa versão vai ter uma violista de Belarus, Dária Filipenko, uma solista excelente. Então, uma grande oportunidade para o compositor, para o público e para toda a comunidade musical, para ter uma solista de esporte para fazer essa estreia. É uma outra música agora. Isso no dia 12. Bom, queria agradecer a presença de vocês, parabenizar mais uma vez o maestro, e um bom concerto para vocês. Lembrando aqui, então, sábado, a partir das 21 horas, os ingressos pelo site do Teatro São Pedro. Então, busquem lá, se antecipem e participem dessa comemoração. Ulisses, diga lá rapidinho. Obrigado pela acolhida de sempre, Domício. Ah, portas abertas aqui. Sempre, né? E pela primeira vez, Moisés, então já sabe o caminho, então venham. E maestro, também, satisfação, mais uma vez, tê-lo aqui no programa. Muitíssimo, obrigado. Certo, e até a próxima. A Citação Cultura segue com Artes Visuais e Ciências Humanas, um livro que virou álbum de família, exposição virtual no Museu das Memórias Impossíveis. O trabalho é do fotógrafo Luiz Eduardo Achute. Jennifer ainda era bebê quando foi fotografada no colo da mãe por Luiz Eduardo Achute. Era década de 90 e ele queria traduzir em imagens o tema da sua dissertação de mestrado, o primeiro projeto de separação de lixo do Brasil, tocado por mulheres da Vila Dique, em Porto Alegre. Eu digo, vou lá, vou ver qual é a realidade dessas mulheres, a realidade do trabalho e como é que elas vivem e onde é que elas vivem. Eu queria, sempre quis e sempre fiz isso, misturar, articular fotografia com antropologia. Eu queria trazer a fotografia para dentro da antropologia, para não ficar aquela falação só de sempre. É aquela velha história. Às vezes, uma imagem vale mais do que mil palavras. Na fotoetnografia, termo cunhado pelo fotógrafo, ela é protagonista da narrativa. Retratadas para além da sua condição de pobreza, com respeito e dignidade, Achute conta que as trabalhadoras se sentiram valorizadas. Em 1996, a dissertação rendeu notícia em jornal e deu origem ao livro Fotoetnografia, um estudo da antropologia visual sobre cotidiano, lixo e trabalho. 26 anos depois, também viraria álbum de família. Tudo começou com uma mensagem enviada por Jennifer pelas redes sociais. Dizendo que, caso ele tivesse o livro, eu gostaria de comprar, porque eu dei uma olhada na internet, que não tinha o livro completo, mas tinha fotos da minha família, contava um pouco da história. Tinha fotos minhas pequenas, da minha mãe, das minhas tias, dos meus avós. Ela resumiu assim, Você tem a minha história. Então, Achute separou um livro, procurou fotos antigas e, um tempo depois, marcou o encontro para entregar tudo de presente na casa do avô dela, que tem 90 anos e, na época, administrava o galpão de reciclagem. Essas imagens são do mini-documentário, que registrou o reencontro ocorrido em 2019. Esse era o filho da Rose, ó. O Fabrício, eu acho, né? O Fabrício era o maior filho. Ele se emocionou, chorou, ficou feliz, relembrou histórias dele, histórias da minha avó, histórias dos amigos falecidos. Então, foi muito legal o encontro inicial, né? Foi muito significativo de ver os meus tios rindo e relembrando. E o meu avô chorando. Então, deu para ver que foi um encontro de história mesmo. O reencontro também inspirou a exposição Quando um Livro se Torna Álbum de Família, que pode ser acessada pela página do Museu das Memórias Impossíveis. Fundado em 2021 por psicanalistas, ele é o primeiro museu virtual do Brasil com plano museológico. A proposta é apresentar narrativas que costumam ficar à margem da história. A exposição de Achute é dividida em três tempos. Nós vamos acessar na página do museu fotos de 30 anos atrás. A gente visitando a casa do avô dela, onde está ela, um monte de gente, na nova Vila Dique. Então, vocês vão ver pelas pessoas todas envelhecidas, que estão nas minhas fotos, mas com textos que refletem a questão do tempo, a questão da memória e a questão das condições sociais e tal, das situações das pessoas que moram em vilas e coisa e tal. Tem um cunho social, tem um olhar social. Passeando pelo tempo, o passado visita o presente e o antigo trabalho de mestrado ganha novas perspectivas. Para Achute e Jennifer, uma experiência gratificante. Para essas pessoas é difícil você ter muita foto, sabe? Você ter memória, porque custa dinheiro até a memória. E o fato de saber que eu deixei algo lá, entendeu? Foi importante o meu trabalho para alguém. Esse tipo de foto de memória afetiva, que são fotos diferentes, são fotos que contam histórias. Eu admiro muito esse trabalho. Daqui a uns anos vai ser muito importante para as pessoas como foi para mim, como ele foi para mim. Ele nem imaginava o quanto ele foi importante para mim e para a minha família. É um álbum de família que ela não tem, que ela nunca ia ter. que eu fiz. E agora vamos para um rápido intervalo e na volta a gente conversa sobre a montagem Amazônia, um olhar sobre a floresta do Grupo Gompa que entra em cartaz nesta sexta-feira. Nós já voltamos rapidinho, já estamos de volta. De volta com a Estação Cultura desta quarta-feira, agora para falar com a Camila Bauer, diretora de Amazônia, Um Olhar sobre a Floresta, um espetáculo para crianças e adultos que tem apresentação neste final de semana no Teatro Bruno Kiefer e mescla dança, teatro, música e artes visuais para contar a história de animais que perdem seus ambientes naturais. Camila, seja bem-vinda mais uma vez aqui ao Estação Cultura. Bom, já adiantamos um pouco desse espetáculo que volta a cartaz e tem essa dinâmica muito interessante, né? Que é a dinâmica do olhar e do sentimento, né? Para falar, contar, um pouco sensibilizar sobre a floresta, né Camila? O trabalho veio muito disso, assim, né? A gente está tendo muito desmatamento, muito incêndio, muito ataque mesmo às florestas no Brasil, em vários lugares do mundo isso acontece. E a ideia do trabalho é exatamente poder se comunicar com crianças e com adultos por meio de um espetáculo que não lida com a palavra. Ele tem sonoridades todo o tempo, mas é um trabalho muito sensorial mesmo, como você falou, né? De dança, de objetos visuais, então, dos corpos desses atores com essa instrumentalização do palco mesmo, com luz, né? Que vai caracterizando essa floresta. Então, é um trabalho que a gente gostou muito de fazer. Ele estreou no começo do ano e agora está voltando realmente a uma temporada. Convocando, de algum modo, as crianças a entenderem um pouquinho o que acontece também com esses bichos quando tem um incêndio ou quando o ser humano intervém na floresta e acaba matando os animais, né? Então, trazer um pouco para essa consciência da criança mesmo. E a ideia desses animais como protagonistas dessas suas histórias, né? Exatamente. São só animais na floresta, né? Não tem um ser humano que aparece lá, a gente só escuta e vê as consequências da ação humana, né? Mas não tem a presença humana dentro da floresta. É só a consequência da ação, né? Do fogo, do tiro, de coisas que estão acontecendo lá fora, né? Então, o que o espectador vê são esses animais, esses bichos realmente em relação, assim, né? E aí tem vários tipos de animais da floresta. A gente usa a floresta amazônica como base, como inspiração para compor esses bichos, mas poderia ser diversas florestas por aí, né? O grupo tem uma série de pessoas no grupo e também de pessoas que compõem e ajudam o grupo, né? Apoiam parceiros do grupo. E essa ficha técnica do grupo é bem interessante, né? Tanto pensando em artistas visuais, pensando na questão musical. Está bem bacana, é um projeto pensado com muita qualidade, né? Para esse público. A ficha técnica é maravilhosa, assim, o morro de orgulho da equipe que a gente construiu, né? A trilha sonora é do Álvaro Rosa Costa, que é um grande músico, que trabalha há muitos anos com a gente. E a Simone Haslan, que compôs algumas canções, toca piano. O desenho coreográfico do trabalho, toda a direção de movimento é da Carlota Albuquerque, que também está aí há muitos anos, enfim, colaborando com a gente e compondo muitos espetáculos também. Os objetos cênicos, o cenário, a construção desses animais é do Elcio Rossini, que é um artista visual também, né? Que trabalha num lugar, assim, entre alguns elementos que, sei lá, você reconhece, né? Tem uma onça e a gente vê e a carinha da onça. E tem outros que já são mais estranhos. A gente foi para a Amazônia no final do ano passado e trouxe alguns elementos, né? Então, que foram utilizados na composição plástica visual mesmo desses bichos. Então, isso é bem importante. E em cena a gente vê três atores, a Fabiane Severo, o Henrique Gonçalves e o Guilherme Ferreira, que estão se desdobrando aí para dar vida para esses mais de 20 animais, né? Então, tem uma dinâmica interessante, assim, o trabalho, que a gente fica feliz. A produção é da Letícia Vieira. E tem a tua direção, né, Camila? E tem a minha direção, direção dramaturgia, né? Na composição dessa história, desses quadros, na verdade, que vão contando essa história. Então, vou chamar o pessoal aqui, lembrar o pessoal, então, Amazônia, Um Olhar sobre a Floresta, sexta-feira, às 19 horas. Sábado e domingo, às 15 horas, Teatro Bruno Kiefer, da Casa de Cultura Mário Quintana. Camila, obrigada pela tua presença aí. Uma boa temporada para ti, mais uma boa temporada. Muito obrigada, obrigada. Esperamos vocês lá. Certo. Bom, encerramos Estação Cultura com imagens da apresentação da composição Tempo e Memória, do maestro Antônio Borges Cunha, apresentada na 21ª Bienal de Música Contemporânea Brasileira. A peça que faz parte do programa do concerto em homenagem aos 70 anos do maestro, que será apresentado no sábado, que vem agora no Teatro São Pedro, e mais uma vez vai reunir no palco o Ney Fialcó, no piano, o Antônio Borges Cunha, no acordeon, o Wagner Cunha, no violino, o Ernesto Fagundes, no bombo legueiro, e o Diego Silveira, na percussão. A noite ainda conta com a presença de orquestra e mais muitos outros convidados. Tchau, tchau e até amanhã. Tchau, tchau e até amanhã. Tchau, tchau e até amanhã. Tchau, tchau.